Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de E se tem um vídeo novo, é sinal de que tem também um novo destino para conhecer A gente já gravou outros locais aqui no sul do Bahia Como Tranquilosa, Raio da Ajuda e Porto Seguro Enfim, chegou a vez de Barra Grande A gente chegou aqui na pousada e eu vou mostrar para vocês A gente acabou de chegar, tem um vídeo aqui também Que eu acabei de concluir sobre como chegar em Barra Grande E eu vou começar logo esse da pousada para conseguir mostrar para vocês tudo bem arrumadinho Porque depois já tem aquela bagunça Então vamos lá conhecer comigo e conferir de perto um lugar legal para eu ficar aqui em Barra Grande Se você estiver pensando em vir Aqui todos os quartos, quanto com a varandinha, com uma rede A gente vai aproveitar mais tarde, o nosso está aqui no térreo Mas agora já está entardecendo, então eu vou aproveitar para mostrar mesmo o quarto E depois eu mostro os outros detalhes da hospedagem, tá? É um quarto pequeno, mas bem confortável Foi uma das opções mais baratas que a gente encontrou aqui, tá? Em Barra Grande, pelo menos para esse período que é a alta temporada Para cá tem eu Um armário Ar-condicionado, tá? Tem televisão, tem um frigobar também Mas ele não veio com nada E aqui tem um cardápio onde a gente pode ver o que que tem É a água gentil que custa R$3 E achamos os preços bem legais Porque aqui em Barra Grande as coisas costumam ser caras, né? Então tem panqueca de R$21,90 Enfim, tem boas opções E aí você já consegue ter tudo aqui O café da manhã está incluído no valor da hospedagem Então amanhã de manhã eu já vou mostrar tudo para vocês E os outros locais por aqui que eu achei bem bonito Já de cara Ah, peraí que eu vou mostrar também o banheiro E aqui, como eu falei para vocês Tem um banheiro, tem esse espelhinho Tem sabonete para a gente usar Shampoo, enfim Eu achei bem legal porque tem um varalzinho aqui também A gente consegue lavar essas coisas e dar uma organizada Principalmente para quem for ficar mais tempo Enfim, essa é a visão geral Bem pequena, mas confortável Esse é um quarto para duas pessoas E aí é isso Como o trajeto foi cansativo A gente vai aproveitar para se ajeitar aqui, enfim E amanhã já de dia com uma luz melhor Eu consigo mostrar o resto da acomodação para vocês E explicar direitinho outros detalhes Então até amanhã que para vocês vai ser bem rapidinho Logo foi hora de acordar E nesse momento logo me deparei com a bela vista Da nossa varandinha Que nos conecta diretamente com a natureza Bastante presente na pousada Assim como em muitas das áreas de Barra Grande Essa é uma pousada pequena Então o café da manhã é organizado para poucos hóspedes Mas é tudo bem gostoso Com destaque especial para os pães e bolos caseiros Dos quais eu aproveitei todos os dias Além disso, em todos os dias Também haviam sucos naturais e sabores diferentes Frutas, raízes como a empim E claro, o clássico café Que eu sei que não pode faltar para muita gente Aproveita e me conta aqui nos comentários Se você é uma dessas pessoas A pousada brisa da Barra Fica localizada bem pertinho da vila de Barra Grande Que é também o ponto mais central do local Onde praticamente tudo acontece Pela presença de bares e restaurantes Além de ser ponto de partida para passeios Por isso, ainda que não seja exatamente no centro A localização é muito boa Além de que o ambiente da hospedagem Mostrou ser muito aconchegante Despermitindo ter um contato bem interessante com a natureza Já que ela se torna bastante presente no local E revela algumas das mais belas espécies Que fazem parte da Mata Atlântica Como eu já mencionei, o local em si não é tão grande Tem com a vastidade para poucos hóspedes Havendo um andar superior para outras acomodações Mas ainda assim, isso certamente não influenciou negativamente No preparo tanto do lugar quanto dos funcionários Que foi impecável durante toda a estadia Ah, e eu não poderia deixar de mostrar também Alguém que nos acompanhou durante boa parte do tempo por lá E essa aqui é uma das mascotes da pousada Que não me dá moral E falando na equipe da pousada Fomos até chamadas para um café da tarde Especialmente preparado pela dona Cida Que nos deixou ainda mais encantados com o atendimento Oi gente Passando aqui para finalizar esse vídeo Dizer que realmente é uma boa indicação para você Que está vindo aqui para a Marra Grande Que é uma opção com um bom custo-benefício Perto do centro, na distância de mais ou menos 600 metros O único ponto é que durante a noite As ruas transversais aqui Elas não têm uma boa iluminação Mas ainda assim achamos bem seguro, tá? Bem tranquilo Existem ainda outros pontos a serem mencionados Como o aluguel de quadriciclo Que é bem comum na região para fazer todos os trajetos de passeio Até porque as ruas aqui Grande parte delas são formadas por areia A gente está aqui na outra temporada Então o aluguel de quadriciclo Está ficando mais ou menos entre 400 e 450 reais Que é bastante caro por diário E aqui na pousada eles realizam aluguel também por diária Por 300 reais nesse período Então é uma boa opção para economizar Tanto na hospedagem Quanto nos benefícios que eles oferecem Para quem é hóspede, tá? Isso parece exclusivo para quem está se hospedando por aqui O atendimento é muito bom Gostamos muito de todo mundo aqui São pessoas muito agradáveis É uma pousada pequena Tem capacidade para poucos hóspedes Mas assim, muito legal Eles atendem muito bem a todo mundo que está aqui A comida é muito boa no café da manhã Teve um dia que eu mostrei para vocês também Que a gente acabou estando aqui durante a tarde Eles chamaram a gente para eu tomar um café da tarde De graça, né? Incluso, muito bom E, enfim Gostamos muito Fica aí como uma dica para vocês Até a próxima E não deixe de conferir também outros vídeos Sobre a raiva onde que eles vão estar por aqui Para que você comece a sua viagem Além da hospedagem, né? Com todos os passeios que você merece fazer Nesse paraíso no sul da Bahia Até a próxima Se inscreva, comente, curta E também compartilhe com quem pode fazer essa viagem com você Tchau, tchau